E aí galera, aqui é o Matheus World Game trazendo pra vocês a continuação aí, então a gente vai descer agora pra abrir lá a parte de baixo, beleza? Bom galera, vamos por aqui. Aqui a gente encontra só a cabeça dessa cobra aqui, né? Fácil, né? Aqui a gente vai rápido, ó, pra água não pegar a gente. Opa! Complicadinho, né? Aqui galera, é um boss. Vamos matar ela aqui, né? Já era, aí deu nem tempo, coitada. A gente espera, calma, não entra na porta ainda não, que a gente tem que pegar o nosso aumentador de HP, né? A capa. Beleza galera? Então, vamos lá. aí galera beleza agora a gente vai vir para cá lá onde que a gente estava que é aqui ó o melhor bem chatinha fica passando aqui de novo mas tem que voltar infelizmente o Opa! Opa! Complicadinho, hein, sapo? Que a gente desce, ó! Tá vendo? A gente tem outra parte aqui, ó! Complicadinho, né? É meio que uma armadilha também Não tem como, tá vendo? Não tem como! A gente tem que pegar o que? O item pra gente poder Passar nessa água Até então a gente toma dano Essa água dentro aí é cruel Não tem como subir e nem fazer nada Continuar aqui Aqui, galera! Eu vou te levar a um lugar Que pode ser interessante para você! Hehehehe! Você me parece bem interessante Agora já esperar que ele leva a gente até do outro lado Mesmo? Opa! Ei, meu cego, satana! Beleza? Agora a gente vem aqui, ó! Não é! Não é ainda! O item essencial que a gente precisa Agora a gente retorna Porque esse item aqui Ele vai abrir a porta Lá na frente É mesmo a questão daqui A gente tem que encontrar esse senhor aí, né? Basicamente ele parece uma morte, né? Dálido o detalhe do barco, hein? Bem insano! Opa! Porque você não tá de morcego aqui, gente Foi mal Chegou aqui, a gente volta de novo Primeiramente eu vou vir aqui, ó! Por quê? Para a gente completar e abrir lá o que precisa de abrir, né? Vou ensinar mais um segredo aí Que muitas pessoas sabem e outras não, né? Vou pular aqui Até o final Vamos pegar aqui o nosso Girt Beleza? Galera Aqui, ó! Transforme no morcego Não, vou ensinar, peraí Primeiro eu vou mostrar, né? O certo é eu mostrar primeiro Aqui tá trancado, beleza? Agora a gente vem aqui com o morcego Transforme no lobo Destransforma Bacana, né? E aqui a gente pega os itens aqui, ó! Beleza? Vamos subir Tem nem em cima, tá vendo? Mas a gente vai voltar aqui Por quê? Cadê os lobos, né? Eu matei todos os lobos, basicamente Lembra a questão de eu falar de Se você matar todos os lobos, eles somem? É essa questão Hum, coitado, sinto até falta Mas tudo bem Mas tudo bem Opa! Bicinho forte, hein? Aqui, galera, tá vendo? A gente não subiu lá em cima Vamos subir Poder do lobo Poder do lobo E mais uma vez A gente vai aumentar aqui o nosso HP E descer Beleza? Opa! Opa! aqui a gente sobe também, lembra? transforma em um morcego, toma calma aí, calma, calma, a parte de cima tá vendo, vou deixar lá para trás, caramba, ah tá, tem umas partes que é água né, tá certo, sem problemas, a gente corrige aqui do lado esquerdo tem um save, ó a gente volta vem para cá, lembra lá em cima, vamos corrigir esse zumbi, ele é da mãe, velho, como assim? o quadrado aqui tá bugando, velho do céu, mais uma vez, ataca a primeira coruja né, beleza, tá vendo, lá em cima, do lado esquerdo e eu subi aqui em cima, se você não fizer isso com morcego, não adianta nada, vamos descer, não tem mais nada vamos transformar no novo aqui, e vamos sair correndo opa, cadê teu franguinho aqui? caramba, deu nem tempo hein, vamos lá é na parte de baixo, que a gente tem que ir ah, tá lá para trás tá aqui ó, deixa eu ver, é aqui mesmo, tá vendo aí, agora sim podemos ir agora a gente vai lá para a outra parte que eu ignorei, beleza, agora sim a gente pode ir ó galera vendo tem que ser bem no canto mesmo complicado né qualquer coisinha se você relar já era, tá vendo olha lá, complicado né olha lá, complicado né pra cá falta mais um pouco só é complicadinho é complicadinho tá vendo agora a gente pula para cá transforma no morcego e sobe fazemos aqui agora para não fazer depois certo aqui a gente pode fazer isso ó e escapou a filha da mãe, precisava tanto dele para a gente recuperar o nosso HP bom galera passa para cá é, quando é para você fugir você foge você foge quando não é para você fugir você foge também é sacanagem complicado né bom galera tem que tomar muito cuidado para você não cair na água agora porque não, não é a gente não tem um item agora a gente vai atrás do item a gente desce aqui na noite que eu ignorei tá vendo eu ignorei essa parte a gente quebra aqui embaixo beleza vamos descendo opa congelou aí ó segunda parte aí ó vou levar você ao seu destino fica abaixado né essa parte tem que ficar abaixado né porque é mais estreito tá vendo se você não encontrar ele lá na primeira vez você quebrar aqui e vir aqui você não vai achar ele olha só a loucura pegar né tomar uma cuidado aqui beleza galera chegamos aqui bom agora a gente vem para cá ó e pegamos o item roly o que que é roly gente basicamente lembra que você não podia pisar na água bom agora você pode não causa dano nenhum tá vendo vamos dentro da água para a gente completar aqui né vou ensinar bastante segredos e curiosidades sobre o castilevano e se pode optenite também vou trazer um vídeo novo aí pro canal né coisas novas também vou fazer outros vídeos informações bem diferente do que esse descendo aqui ó pegamos tá vendo galera a gente completou tudo não tudo falta uma parte de sacanagem né gente do céu vou voltar lá oxe uma parte só tá de sacanagem né meu filho complicado tá bem lá na frente complicou uma parte só faz você voltar tudo velho complicadinho tem que ficar sempre olhando o mapa tá vendo agora sim a gente completou e morcego filha da mãe vamos lá no segundo castelo no castelo invertido eu vou dar spoiler quando você pega e vai pra cima pulando calo card lá no fim você não consegue abrir a área por que não porque tipo assim é uma coisa bem misteriosa o único modo de você abrir a área é você virar o lobo pular pra cima até no final da aqui ó até no cantinho aí vai abrir essa área gente se inscreve no canal deixa seu like aí obrigado por tudo bom agora a gente vai pra outra parte lá da água completar o outro lado do lado esquerdo mas depois dali a gente vai pra catacombas e depois pro meio do relógio nos espinhos e zerar o game beleza galera se inscreve no canal aí deixa seu like obrigado por tudo aí gente valeu e até o próximo vídeo